Eu me sinto uma gotinha no universo Mas uma gota que fura a pedra Então essa pedra ela vai furar E eu sou teimosa Sou advogada trabalhista Sempre procurei trabalhar com projetos sociais Para mostrar qual é a aplicabilidade do direito Nas atitudes das pessoas, pela prática das pessoas E o presídio me chamou a atenção Por ser um lugar onde as pessoas não costumam visitar E onde muitos dos direitos são negados Eu vejo o trabalho da Carmela Abril Como um excelente contributo A expansão, o conhecimento Dessa modalidade nova de cidadania Que é fruto, precisamente, da obra dos constituintes De 1987 e 1981 Olha, eu em vez de dizer que a Carmela é uma sonhadora Eu prefiro dizer que ela é uma visionária Ou, olha, quase uma delirante Mas alguém que pensa além do seu tempo E olha a ideia dela Criar um jornal, isso é 16 anos atrás Com o nome Jornal Estado de Direito E jornal, jornal mesmo, sabe? Aquele formato que transmite notícias Impressos Vemos do jornal E foi isso que a Carmela fez e vem fazendo ao longo de todo esse tempo Procurando trazer o direito mais perto das pessoas E eu faço um apelo Que eu gostaria muito de contar Com o apoio aqui da Câmara e dos vereadores Para a gente fazer, que seja uma vez por mês Uma atividade envolvendo a partir de crianças de 5 a idosos Para falar sobre direito E falar de direito de uma maneira positiva e instrumentalizadora A Carmela é advogada, trabalhista laboral, jornalista, ativista social E tem várias obras publicadas sobre o empoderamento para a cidadania Exatamente Como é que podemos ter maior capacidade de gozar dos nossos direitos E também dos nossos deveres de cidadania? Como é que se consegue transformar isto em realidade? Quando a gente tem o conhecimento para a gente poder se empoderar Se a gente não vive isso no nosso cotidiano fica muito difícil Então é toda uma construção cultural Tem um livro que eu trabalho, Samba no pé e Direito na cabeça Que através da música a gente consegue fazer essa sensibilização Tem outro que é o Direito no Cinema Brasileiro Que daí eu falo como é que o cinema pode colaborar também nesse processo Então a intenção de todo o trabalho é formar e colaborar com a cultura jurídica popular O professor Silvio de Salvo Venosa, que é um grande civilista Ele foi a pessoa que deu a cara a tapa Porque ele deixou eu ser a matéria de capa Ele acreditou no meu trabalho E eu tinha lá, em 2005, eu deveria ter uns 23 anos mais ou menos Então desde aquela época eu comecei a me relacionar muito com outros professores Professoras buscando dar essa visibilidade tanto do conhecimento Mas sempre com o olhar de como eu vou mostrar a prática das coisas Então o jornal ele seria a raiz, a base desse trabalho Mostrando as teorias, mostrando as ideias E os galhos de árvores seriam os projetos sociais Que daí vem para popularizar o direito Samba no pé e Direito na cabeça Desmitificando o direito Mostra de cinema português, como já ocorreu Palestras na Livraria Saraiva, em universidades E lógico que um dos que ganhou maior visibilidade Até porque é um lugar que geralmente as pessoas não querem entrar É o presídio pelo projeto Direito no Cárcere Que daí esse já vai fazer 8 anos de trabalho Você falava um pouquinho antes sobre cultura popular Você fala também bastante, que eu sei, sobre popularização do direito E os seus dois outros livros têm essa cara Um deles é Participação Cidadã na Gestão Pública E o segundo é Samba no Pé e Direito na Cabeça O que você traz aqui? Qual é a sua ideia, Carmela? A ideia é mostrar como o samba desencadeia a participação espontânea na democracia Então a partir da experiência social da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira Eu fiz uma análise dos 10 anos dos projetos sociais que a escola implementou Com uma análise investigativa de materiais, além de entrevistas Dos programas, do que compõe o programa social da Escola de Samba Demonstrando a partir até do Estatuto Social da Escola Como é que ocorre a participação da sociedade, daquela comunidade Nos problemas sociais e como elas resolvem esses problemas A partir também de uma gestão compartida Que é o Estado intervindo dentro do que é possível As empresas e instituições colaborando para o financiamento disso E a população ali protagonista Elevando essa capacidade de expressão da cidadania Não só pelo samba, mas a partir desses projetos sociais A gente ter empatia, nós precisamos ter consciência Sem consciência a gente não tem empatia E eu acredito que para a gente poder também ter consciência das coisas A gente tem que sair do nosso lugar de conforto E se aproximar dos problemas Se aproximar do que nos fazem diferentes Assim, das situações que nos tornam diferentes Porque a gente tem muito a aprender nesses espaços E essa cultura acaba se mudando também Pois os dias de hoje são dias difíceis Uma bola de neve cresce a todo instante Tragédias, catástrofe... Tragédias, catástrofe... Tragédias, catástrofe... Tragédias, catástrofe...